Olá galera que curte os leopardos, hoje vim trazer um pouco mais sobre estes fantásticos felinos. E aproveite se não é inscrito para se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos do reino animal. Lindos, fascinantes e muito misteriosos, os leopardos são felinos realmente fantásticos. Quem é que não se encanta com a pelagem dourada com manchas marrom e toda a sua inteligência, agilidade e técnicas de caça? Você sabia que estes animais também são conhecidos como onça do cabo verde em Angola? Aliás, muita gente acha que eles são exclusivamente africanos, mas isto não é verdade. Os leopardos podem ser encontrados em todo o mundo e vale a pena saber que existem muitas outras curiosidades sobre estes gatos grandes e espetaculares. Uma das grandes características dos leopardos é a capacidade de caça. Eles preparam emboscadas, se agachando para atacar suas presas antes que elas tenham chance de reagir. Sabe como ele faz isso? Crava suas presas no pescoço do outro animal, quebrando-o imediatamente e prendendo-o a mordida por alguns minutos até que ela morra. Estes felinos são carnívoros, mas não fazem muita distinção a respeito dos animais que pretendem atacar. O que aparecer na frente é lucro, quaisquer tipos de roedores, aves de grande porte, antílopes, porcos, gazelas, javalis e muitos outros. Portanto, ele não pensará muitas vezes se tiver que atacar você também. Visto de uma certa distância, eles parecem ser enormes. Mas acredite, o leopardo é a menor espécie entre os felinos de grande porte. O menor deles chega a 92 centímetros de comprimento, e o maior mede cerca de 1,90 metro de comprimento. Esses números não são tão grandes com relação a outros tipos. Acrescente mais alguns centímetros de cauda, que vai de 64 a 99 centímetros. Com relação ao peso, varia bastante entre macho, que geralmente pesa cerca de 36 a 75 quilos, e a fêmea, que pode chegar a ter de 21 a 60 quilos. Todas essas informações foram fornecidas pelo Jardim Zoológico de San Diego, lugar que preserva alguns dos poucos leopardos que ainda estão presentes na natureza. Os leopardos têm a incrível capacidade de se adaptar a todos os climas, como florestas tropicais, desertos, montanhas, terras arbústicas, pântanos, entre outros. E são conhecidos por conseguirem viver em mais lugares do que qualquer outro felino de grande porte. Por isso é que eles podem ser encontrados em locais totalmente diferentes do planeta. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, é possível achar um leopardo inclusive na Turquia, Índia, Rússia, China, Sri Lanka, Himalaia, entre muitos outros lugares. Assim eles podem se adaptar facilmente até mesmo com o nosso clima aqui no Brasil. Pilhotes de leopardos pesam entre 500 e 600 gramas ao nascer. Ah, eles chegam ao mundo totalmente sem visão e quase sem pelos. Assim permanecem até mais ou menos 3 meses de idade. Durante esse tempo ele precisa da ajuda da mãe para tudo, principalmente para se alimentar. Assim que completam 12 meses, estão prontos para começar a explorar o mundo e já aos 2 ou 3 anos saem para viver a própria vida. Eles vivem em torno de 12 a 15 anos se estiverem na natureza, ou até 23 anos se cuidados por humanos, como em zoológico. Os leopardos têm o hábito de viver em árvores, por isso não é raro você encontrar uma imagem deles assim, nos galhos de uma planta. A natureza é tão sábia que deu esse dom a eles, assim como seu revestimento camuflado, para que pudessem fugir dos predadores em cima de uma copa de árvores sem serem incomodados ou mortos. Esses felinos são criaturas noturnas, preferem dormir durante o dia em cima de suas árvores e saem para caçar durante a noite. Eles preferem passar o tempo livre sozinhos, são criaturas totalmente solitárias e se acostumam a se entumar com outros leopardos quando estão para acasalar. Ou são bem jovens, procurando se socializar com outros da sua espécie. Infelizmente agora, a notícia é chata, ruim, de ser dado e péssimo de ser ouvida. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, os leopardos são classificados como quase extintos e já estão na linha vermelha de espécies ameaçadas. Tudo isso se dá porque a reprodução dos leopardos está cada vez menor devido à destruição da natureza. Isso interfere diretamente nos animais, sem falar também na caça que aumenta a cada dia. Uma das espécies mais raras do mundo é o leopardo de amor, encontrado no extremo oriente da Rússia, na Coreia e no nordeste da China. Os leopardos podem sobreviver sem muita água. A umidade que eles emitem das próprias presas já é o suficiente. Rapidez deveria ser o sobrenome destes animais. Eles são capazes de saltar 6 metros para frente e 3 metros para cima, de acordo com o Jardim Zoológico de San Diego. Leopardos são capazes de ouvir 5 vezes mais sons do que um humano. Aquelas manchas características dos leopardos têm até nome. São chamadas de rosetas por se aparecerem com rosas. O gênero leopardos não inclui estes fantásticos animais que acabamos de apresentar. Os membros do gênero são os gatos da América Central e América do Sul, como a jaguatirica, oncilas, gatos canteiros, gatos de geofrey, gatos andinos, entre alguns outros. Obrigado por assistir! Carte de feedback!